André Geraldo Inocêncio, do nascimento de 31 anos de idade, lá teve sua casa arrombada e seu único transporte que usava para trabalhar queimado, deixando impossibilitado de trabalhar em Machados, a quilômetros de onde ele mora, no sítio Barroncos. Rapaz, eu fui para o aniversário de um amigo meu, aí o dono do terreno aqui foi no carro, peguei e deixei a minha moto em casa e fui no carro com ele. Quando foi previsto, umas 10h30 da noite, aí nós viemos para casa, ele ficou na casa dele lá e eu desci para casa. Quando eu cheguei, me deparei aqui com a porta lá de trás arrombada, a janela aberta e a minha moto parou fogo nela. E eu só tinha essa moto só para trabalhar. Ou seja, essa moto era o seu único transporte, para você ganhar o seu trocado, para você pagar a pensão. É, para mim pagar a pensão, sobreviver que eu moro só também. E eu trabalho em Machado, lá na banana lá, de socando, limpando, tirando folha. O que eu tinha era essa moto mesmo, para trabalhar. Minha é que fizeram sair comigo aí. André, você tem dois filhos, né? Tenho dois filhos, moro em Natuba, na Paraíba. Daqui para Barroncos, quantos quilômetros? Não, para Barroncos não. Daqui para Machados, é quantos quilômetros? Mais ou menos? Mais ou menos uns 40, 50 quilômetros, eu acho. É por aí, né? Eu nunca marquei não, mas acho que é por aí mesmo. Quanto você ganhava trabalhando lá em Machado? Lá eu não, era assim, não era por salário. Lá eu trabalhava diário, dois dias por semana, três, era 50 reais. Aí dava 150 por semana. A gente trabalhava quatro, dava 200. E agora não estou ganhando nada, né? E não era fechado? Não, não era fechado, não. A noite do último sábado, ao chegar em casa, o seu André se deparou com essa situação, como vocês podem observar, gente. O único transporte que ele usava para trabalhar estava queimado. Ou seja, alguém invadiu a residência do seu André Geraldo, arrombou a porta, entrou e tocou fogo na moto, gente, como vocês podem observar. Nossa câmera está mostrando um detalhe para vocês. Veja também, com as chamas na moto, atingiu um pouco também o telhado. Você pode observar as paredes, como é que está. E um detalhe, gente, que chama a atenção. Veja só, o André, ao chegar em casa, já encontrou a moto queimada. Ela já estava a fria e esse pano em cima do sofá. Ou seja, a intenção foi simplesmente acabar com a moto. O único transporte que ele usava para trabalhar lá na cidade de Machados. Provavelmente esse pano foi usado para apagar o fogo que está aqui. Pegou também no sofá. Agora, sem ter a moto para ir trabalhar, o André conta com a ajuda de alguns amigos e a solidariedade das pessoas da corrente do bem. E se alguém pudesse me ajudar, me ajudasse a comprar outra motinha para me trabalhar. Porque, parado, como é que eu vou pagar a pensão dos meus filhos? Se eu não pagar, você sabe que pensão, o cara vai preso, não vai pagar. Entendeu? Eu só queria fazer um apelo. Quem quiser, se puder me ajudar, me ajude. Como você está sentindo nesse momento? O único objeto que você tinha, que era o transporte, para levar você até o trabalho, está queimado. Como é que você está sentindo nesse momento? Estou me sentindo queimado, queimado também, queimado. Queimado por dentro, por fora, por todo canto. Porque o que fizeram comigo não se faz com ninguém. É com ninguém. As condições que seu André Geraldo vive é muito difícil. Além de morar em favor, em uma casa no seito barroncos, cedida pelo amigo Josuel, conhecido Botelinho, ainda fizeram essa barbaridade com o agricultor. Moro aqui, não pago nada aqui. E quem é essa casa? É, o senhor Tó que mora aqui. Aqui é tudo dele. Tem essa casa, tem a outra, ele mora ali em cima. Ele me deu para mim morar, porque eu não tinha. Quando eu me separei, a minha mulher levou tudo o que eu tinha também. Aí não tinha como ficar em outro canto. Não tinha condição de fazer uma casa. Aí, ele falou, vai morar lá, passa pelo menos a casa está lá. Tem gente morando, fica melhor para você ficar lá, porque aí você não tem casa para ficar. E as pessoas que quiserem ajudar André Geraldo com doações em dinheiro e outras doações, podem entrar em contato através do telefone operadora 81-9953-6790. E para doações em dinheiro, a conta bancária é Caixa Econômica Federal. Agência 0053, Operação 013. Conta 00036213, dígito 2. Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder